E aí 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 Se quiser tocar toques Ou quiser tocar escudo Ele pensou Ele lançou mais um Caralho E aí E aí E aí E aí O DJ Wizards é mó piranha Ele te bota soca, soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 soca Depois do bailão, você vai ir para meu bebê Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca They daí eles que o aloceou-lteAD Rosario Você quiser tocar, você quiser me batha Não é direito até você mais caralho Ele toma uma feta, não se preocupe Ele mata uma falsa, não se preocupe Não se preocupe Ele mata uma falsa, não se preocupe Comente bocas Cacê Que Ortê Comente bocas Cacê Cacê